Fala, morcegada! Seja bem-vindo a mais um vídeo de Cod Mobile com o Codavão aqui, galera! E vamos aqui, ó, fazer a roladinha aqui, ó, dessa lendária que já tem uns dias, acho que foi semana passada, eu tava viajando, né? Feliz ano novo pra cada um de vocês aí, morcegada do Cod Mobile, né? E eu viajei, então agora que eu tô conseguindo fazer, então, essa lendária da Gross aqui, e que eu não joguei com ela ainda, tá? Nem fiz nenhuma partida, porque nessa temporada lá, eu acabei não zerando o passo de batalha, mas vamos zerar, então, essa roleta aqui, e essa vai ser minha primeira partida com a grossinha lendária. Vamos fazer as roladas aqui e ver o que acaba saindo disso, tá, beleza? E outro detalhe bacana que eu quero saber de perguntar é, como é que foi seu ano novo? Feliz ano novo! Como é que foi aí a virada pra você? Quais são os seus objetivos para 2024? E vamos que vamos, tá, galera? E assim, quarta-feira à noite, lança a nova temporada do Codium Bias Season 1, tá? Então, quinta-feira vai ter vídeo aqui pra gente da nova arma, que é a Tundra, né, se não me engano, que é uma sniper, que vai vir no passo de batalha, um passo de batalha interessante. E essa semana a gente vai ter uns videozinhos de Codium Mobile pra compensar que a gente não teve essas últimas semanas em dezembro de 2024. E depois desses vídeos dessa semana, eu vou conversar com vocês aí sobre o futuro aqui do Codium Mobile aqui no canal e com a gente, beleza? E, galera, seguinte, se quiser comprar CP, olha que moto, essa moto aqui tá legal que é japonesa, né? Eu curto muito a parada japonesa. Então, se você quiser comprar CP agora, galera, a Activision agora tem uma loja oficial do Codium Mobile. E corre que ainda tá rolando a promoção do bônus 50%, galera. Quanto mais CP você comprar, mais bônus você terá. E lá tá aceitando diversas formas de pagamento, como Pix, Ami, Mercado Pago, Bolê, PicPay, PayPal. A promoção, como eu falei pra vocês, de bônus 50%, a entrega é imediata. Então caiu na conta, então o pagamento caiu lá pra eles, o seu CP já vai entrar aqui. E o mais legal, é direto do Codium Mobile da Activision, a loja deles. E tá rolando essa promoção agora, e quando acabar, com certeza teremos outras promoções aí pra vocês poderem aí economizar no CPzinho pra vocês comprarem aí as suas lendárias, espaço de batalha e seus cosméticos favoritos, beleza? Vou deixar o link na descrição e também fixado no comentário pra você ir lá e comprar o CP e aproveitar essa promoção top, tá bom? O link tá aí fixado no comentário, só clicar lá e vamos continuar zerando então aqui. Ó, ó, eu gosto muito, velho, dessas paradas. Ó, ó, ê! Opa, ó, samuraisão. Não, eu vou acabar colocando aqui, vou colocar, eu tenho outra espada aqui, vou colocar no lugar do Rock. Ó, eu tenho três emo... Tem, na verdade, quatro emojis de espada aqui, cara. Deixa eu ver o tanto que eu gosto dessa paradinha. E legal que tem aqui. E vambora, galera. Vambora que eu tô curioso pra ver se eu vou ficar surpreso com essa grosinha ou não. Mas eu acredito que muitos de vocês... Katana aí, eu gosto de colecionar. Muitos de vocês também, né, gostam da... É verdade, jogaram já com a grosa, né? Seja do passe de batalha ou aqui mesmo. Eu vou equipar essa menininha aqui, que ela tá bem bonitinha. E... Então coloca pra mim no comentário o que vocês acharam da grosa, tá bom? Vamos lá, vamos pegá-la aqui. E vamos ver como é que vai ser essa delícia, tá? Galera, semana que vem eu vou falar com vocês aí sobre o futuro. O meu futuro aí no... No Codesinho Mobile, tá? E que eu tô muito empolgado pro Warzone Mobile esse ano. Grosa, flores... Rompidas. Tá? Opa, peraí. Vamos ver como é que ficou as camuflagens dela. Tô... Tô curiosaço. O legal é que, assim, eu não usarei o passe de batalha. Então eu não peguei ela ainda. Mas como eu peguei a lendária, eu pego a normal dela, sabe? Pelo menos a sem skin. Então ela tá aqui, assim, skinzinha. Do passe de batalha e tá aqui ela, lendária. A grosa que eu conheço lá é do Warzone, do PC e console, né, cara? Grosinha lá, era legal. Quer dizer, ela tinha lá, né? Eu tô confundindo. Tá. Olha que bacana essa aqui, ó. Bloqueada de gelo dessa Season. Bacana. A dima dela ficou bem legal também, hein? Tem as florzinhas ali. Tá, vamos pegar uma classe aqui. Ó, eu vou utilizar essa classe aqui. Ficou meio feia, né? Com essa supressor de agência aqui na boca aqui. Não tem como eu mexer nisso, não. Geralmente tinha como ali, ó. No lado direito aqui tem acessórios... Camuflagem e acessórios, alguma coisa assim. Mas, enfim. Ó, aqui do lado direito tá ruim de ler, né? Mas é o Coronha Spetsnaz. Tá aqui, ó. Tá marcado aí pra vocês darem uma olhada. E aí o restante aí, acho que vocês conseguem ver direitinho. Tá tão clara a tela aqui, né? Pra mim tá muito claro mesmo. Vamos ver que ficou a menininha aí, ó. Show de bola, hein, galera. Show de bola. Não esquece, comprar CP em bônus, promoção. Link fixado no comentário. Loja oficial do Cod Mobile. Pagamento por várias formas. Entrega de CP imediato. E tem o bônus de 50%. Corre lá. Ficou bonito, hein? Isso aqui é uma geisha, né, cara? É uma geisha meio militar aqui. Achei meio estiloso. Vambora. Let's go. Vamos lá, K-pop. Não, é japonês, né? K-pop, né? É coreano, né? Bora lá, morcegada. Primeira playzinha com a grossa, então, aqui. Vamos ver se eu vou curtir. Ela é bonita, hein, velho? A inspeção de arma dela também é legal. É engraçado, né, esse tipo de mira que ela tem em cima ali. Uma cabecinha de cobra. É, quem gosta de cabeça de cobra, ficar olhando pra cabeça de cobra, né? É uma arma boa. Vamos lá. Não é meu estilo, mas não julgo, não. Vamos lá. Let's go. Cara, como eu detesto esse mapa. Mas vamos nessa. Vamos passar por cima ali. Parece que eu corro mais devagar com a termita na mão. Eu acho que eu sou a única pessoa que... Joga um termita na mão. Não faço umas cagadas dessas. O time todo resolveu. Tá bom. Pera aí que... Mano, duas semanas sem jogar. Minha mira tá toda boa. Pra jogar fora. Ainda mais com uma arma. Aí, pô. Agora... Agora... Hum, mas faltou uma balinha ali, hein. Cara, eu faço... Caramba. Minha 16. Eu não faço ideia, cara. Como é que esteja... A questão da mira... De dano... Alcance... Primeira vez. Meu Deus. Eu odeio esse mapa. Com todas as forças. Do possível. Sobe, caramba. Boa, boa, boa. É hora da virada. É hora da virada. É hora da virada. Não, o homem voltou pro jogo. Tá, calma aí, cara. Você vai rushar mesmo? Você é que sabe. Tá vindo alguém lá de trás. E a arminha a gente atira mesmo. Não! Caraca. Ó, o P2 já foi melhor, hein. Foi melhor. Vamos lá, vamos lá. Aí, isso. Cara, não. Ela é legal. Ela é uma arma legal, velho. Quem falar que ela é ruim, tá mentindo. Tá mentindo completamente. Vai que, né. Vai lá, amigão. Vai lá, doguinho. Tá bom, tá bom, hein. Caraca, eu peguei um time muito bom, velho. Peguei um time God. É isso. Vencemos. Olha, ali eu levaria, hein. Ali eu levaria. Cara, ela tem um coilzinho um pouco, acho que não sei se é a resta de acerto, mas ela dá umas tremidinhas doidas ali. Mas eu achei ela legal. A gente não viu ela no Mundial nem nada, né. Mas não acredito que ela deve estar entre as armas metas, mas, poxa, é uma arma interessante, né. Deu. Deu pra me surpreender. Rolou, rolou. Curti ela, curti ela. Faltou pouco. Faltou 500 pontos ali, velho. Não deu pra matar muito, pô. Porque o time adversário aqui não conseguiu muito pra cima. E o nosso time aqui, a gente gigantou pra cima dos caras, velho. Aqui arrebentou em kills ali. Junto com um x... E o tremeu ficou de 4. Mas ele fez o objetivo. Vai falar dele, fala dele. E, ó, 22% de precisão. Com 7% de tiros na cabeça, ela tem um recoilzinho vertical. Tá interessante. É uma arma que realmente me surpreendeu. E queria ter jogado com ela mais vezes aí na temporada passada. Tá top.